Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tá começando o nosso aqui em Swigiel, aqui no YouTube, pode rodar a vinheta! Fala galera, tudo bem? Galera, hoje eu vou falar pra vocês sobre um tema bem engraçado, que é sobre superstição. Superdição, pra quem não sabe, é aditos populares, crenças populares, sobre que algo vai acontecer se você fizer alguma coisa. Tipo assim, se você não fizer essa coisa, algo vai acontecer. Se você não se prevenir pra fazer tal coisa, algo vai acontecer de ruim pra você. É uma crença popular que vem desde o tempo de vó, desde o tempo de bisavó, tataravó e assim vai. É uma coisa que, tipo assim, vai de geração por geração, essa crença e vai, 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 vai até chegar em Itaúar. Eu vou falar pra vocês agora, eu vou falar pra vocês sobre alguns ditos populares, algumas crenças populares, chamadas de superstições, que vem até hoje e chega a machucar mesmo a pessoa, tem pessoas que realmente tem medo sobre, de, de, tem medo de algumas superstições que é bem tradicionais. Uma superstição que é bem conhecida, pra quem não sabe, é a superstição do chinelo emborcado. Quem sabe que o chinelo emborcado é esse chinelo, quando ele vira dessa forma aqui, ó, ele fica aqui no chão, ele fica dessa forma emborcado no chão. Se tua mãe tiver ela limpando a casa, se tua mãe tiver, é, 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 com vizinhança, tipo assim, e ela vê aquele chinelo emborcado, ela já olha a conta e olha, porque ela pensa que você tá com maldade com ela e ela vai morrer porque aquele chinelo está emborcado, porque você é uma criança mau, então você fez isso pra que sua mãe morra, que ela sofra. É como se cada osso dela começasse a trincar na mente dela. Mas, mano, é uma coisa totalmente sem nexo, porque, porque a chinela é emborcada e é tirar a vida de sua mãe, tipo assim, sei lá, não tem nexo, entendeu? As pessoas acreditam muito nisso, mas eu não acredito nessa teoria, que é a teoria bem realmente sem pele e cabeça. Outra teoria muito conhecida também é a teoria de comer manga e beber leite ao mesmo tempo. Eu lembro que o meu sobrinho, quando ele ia comer alguma coisa, ele sempre perguntava, mãe, eu posso comer isso? Mãe, eu posso comer aquilo? Mãe, eu posso comer isso? E quando tinha carne na mãe com leite, ele sempre perguntava, mãe, eu posso comer manga com leite? Aí ela falava, não, porque vai passar mal. Não, você vai morrer. Não, isso é aquilo que ela... Então, a criança crencia com aquele trauma de achar que tomando leite e comendo manga faria mal, sendo que você toma vitamina de manga e tem leite. Então, não tem nexo isso, entendeu? É uma coisa que você vai passando pras crianças, as crianças vão não acreditando, só que é mentira. Já vi em programas como o Fantástico, no R7, vi no site do R7 falando que isso é uma ficção, uma superstição que não tem nada a ver. Provavelmente essa superstição surgiu na época dos escravos, onde os escravos não podiam tomar bastante leite e comer o manga e os senhores feudais irritaram essa história, que não podiam comer as duas para que os escravos não comessem tanto manga e não beber santo leite junto. Eu estudei isso no livro de história, acho que foi no livro de história com o professor desse segundo ano. Acho que foi isso aí. Outra teoria também que fala é, principalmente no Ceará, no Ceará, se você estiver chovendo, é lítido, é normal, é natural, as pessoas sempre fazem isso. Você estiver chovendo, começar a trovejar e começar a relavejar, as mães começam a gritar dentro de casa para todo mundo correr e colocar toalhas nos espelhos, porque vai atrair raio. Isso é uma coisa, tipo assim, né, que se você não colocar toalha no espelho, na sua casa, por exemplo, na sua casa, na sua casa, carro dos infernos. Você quer comprar a pamonha? Ficar assim no carro da pamonha, aqui no frente de casa, ó. Está atrapalhando muito mais, mas eu não vou botar esse tipo de pátio corte, porque o carro está atrapalhando mesmo. Você passa no local e tem um gato preto... Cara, se tinha aquele gato preto naquele local, simplesmente vão dizer que você vai ser macumbado, chuta que é macumba, porque... Se você passar no lugar onde tem um gato preto, lá dizem que é azar, e se o gato chegar para você e passar o rabo dele em você, você fica macumbado. Então, eu quase... É tudo preconceito contra o gato preto que está lá. Se fosse um gato branco, você ia ficar abençoado? Não sei. Então, acho que é um ditado popular aí meio estranho. Eu não sou muito legal esse ditado popular. Outra superstição também é que, principalmente eu, que eu tinha muito medo, eu era criança, é que minhas irmãs falavam assim, se eu dormir sem camisa, o meu anjo da guarda ia sair, então eu não ia ter que ficar protegido, então eu ia ficar mais imune, as coisas malignas, o mal, o diabo, o caralho de asa, tudo. Essa teoria me deixava com muito medo. Até hoje, eu e meu irmão, nós dormimos quando estamos de camisa. Nós não dormimos sem camisa, porque as pessoas falavam que nosso anjo da guarda ia sair próximo da gente porque a gente estava sem camisa. Eu nunca vi isso, é, coisas que as pessoas falam, então eu não acredito. Essa teoria, é uma teoria pra mim, balena. Outra teoria também, na hora que as pessoas falam, que eu acho muito sem, né, muito sem significativo, é passar por debaixo de escada. Você vai ficar com azar, você não vai ter mais sorte no que está fazendo. Cara, qual é o significado de passar por debaixo de escada e dar azar? Nunca vi falar disso, não sei nem de onde foi que saiu essa teoria, já procurei falar de onde foi que saiu essa teoria, mas eu não achei. De onde saiu essa teoria que passar por debaixo de escada é azar? Eu acho que alguém estava construindo alguma casa e disse que não passava por debaixo de escada, e a pessoa passou por debaixo de escada, aí pra não se machucar e inventou essa teoria. Mas eu não creio que essa teoria é verídica, não existe essa teoria verídica. Gente, essas aí foram algumas superstições que eu falei pra vocês que não tem nada a ver, umas superstições bem ditas populares mesmo, então quero que vocês falem, comentem embaixo aí, algumas superstições que vocês tenham. Fala aí pra mim pra fazer o vídeo 2 sobre superstições, e pra me ajudar também, dá um likezinho aí. Se você não gostou do vídeo, deixa essa visualização bem, não precisa dar dislike não. É, só me incentiva aí embaixo, aí eu já faço desse jeito, mais assim. Me dá críticas construtivas que o canal vai continuar, eu vou ver mais temas legais. E é isso aí, isso aí que é o no YouTube, se inscreve, se puder compartilhar, me ajuda aí. Tô quase chegando a ser inscrito, e eu tô muito feliz. É isso aí, isso aí que é o no YouTube, valeu! Mas menino, o que bagunça é essa? O senhor só cai pra bagunçar, menino? E entra o chinelo no meio da casa, pra que é engorcado? Você sabe que faz mal, deixar a chute de uma engorcada. Ô meu Deus!